Música Vamos acompanhar agora como vai ser os horários de funcionamento de alguns pontos turísticos de Foz do Iguaçu durante o feriado. Os shoppings irão abrir das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. E a praça de alimentação e área de lazer das 11 da manhã até 11 da noite. A prefeitura de Foz retoma os trabalhos na segunda-feira em horário normal. E quem precisa do transporte coletivo pode ficar tranquilo que estará em funcionamento, em horário como se fosse em um domingo e com a frota um pouco reduzida neste feriado. As unidades básicas de saúde retomam as atividades na segunda-feira e os atendimentos de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento 24 horas, conhecido como UPA, serão mantidos 24 horas de funcionamento normalmente. Atenção motoristas! A Polícia Federal vai trabalhar com reforço nas estradas durante esse final de semana. A operação Nossa Senhora Aparecida começou a meia-noite desta quinta-feira em todo o país. A Polícia Federal irá trabalhar durante todo o final de semana, visando o combate a embriaguez e a ultrapassagens proibidas. Além disso, haverá ações para efetivar a educação no trânsito. A Polícia Federal pretende diminuir o número de acidentes em relação ao ano passado. A operação irá terminar a meia-noite de domingo. Osmar Júnior para o DC Notícias. E no próximo bloco, o dia de Nossa Senhora Aparecida.